Como chegamos até aqui? Só que o ideal seria ter pelo menos mais um quenso. Se a gente pegar aqui o último movimento de queda foi nos 4, aí sobe 4, deve ter pelo menos mais um aqui. O que o Ibov está fazendo agora é que não tem um indício de falar assim, nossa, está um pregão cheio, né? Um candle que parece que vai parar aqui em cima do suporte, até mesmo pelo tempo dos movimentos do Ibovespa, também é para ter mais dois candles, entendeu? É, tudo começou lá para meados de 2003 para 2004, quando eu li Pai Rico, Pai Pobre. Eu sou formado na área de tecnologia da informação desde 1999, já entregando a idade. Isso me deu um estalo em relação ao mercado acionário, não investi em ações, mas passei a investir já em 2003 para 2004, já comecei a investir em ações. Só que logo na minha primeira entrada, o mercado caiu ali contra mim uns 29%, quando eu comprei Confab, CNFB4, ou seja, eu não esqueço disso. Aí eu passei a buscar conhecimento, é o que a maioria faz, né? Vai buscar conhecimento, se preparar melhor, depois que já tenha algum revés ali no mercado, entra para testar e termina andando errado, não entende de renda variável, começa da pior forma, sem se preparar. Foi o meu caso, que é o caso da maioria. Eu comecei a investir em curso, cada vez mais entendia mais do assunto, e fazendo minhas entradas no mercado de ações, começou a dar bastante certo, que foi um período que a Bolsa subiu bastante, 2003 basicamente para frente. Então, em 2006 eu fiz a migração, saí da área de tecnologia da informação e passei a ficar só por conta do mercado financeiro. Só que antes de vir para o mercado totalmente fazer as minhas operações, já tinha também um projeto, começou da área de tecnologia, um projeto de uma plataforma gráfica fornecendo esse serviço para o mercado financeiro. Uma análise que eu prestava no mercado, escrevendo análises para divulgar uma plataforma gráfica, terminou me levando a ser conhecido por minhas análises. Em 2008, a Easy Invest me descobriu na internet. Passei a ser analista. Em 2010, me credenciei junto à PIMEC e a CVM. A parceria prestação de serviços junto à Easy Invest foi até 2017. Em 2017, também fui chamado para uma nova parceria, junto à Blu3 Investimentos. Nasci em Brasília, sempre minha vida inteira em Brasília, e mudei em 2017 para Ribeirão Preto para ter uma maior sinergia nessa nova parceria, que ela existe até o presente momento. Em todo esse período que eu comentei, desde lá de 2004, quando eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu comecei a investir já em ações, até o presente momento, a gente já está falando de 18 anos, o que eu tenho para compartilhar em termos de aprendizado? Quais são os três principais aprendizados que eu diria aqui? O primeiro é relacionado à questão do não existe atalho, não existe fórmula mágica. Quando eu migrei para o mercado em 2006, eu, de certa forma, acreditava nessa fórmula mágica, porque eu tive um instrutor que vendia isso, ele falava muito que dá para ganhar tantos por mês, enfim, você termina... Sabe aquelas charretes que tem uns cavalos que botam uma venda aqui para não ficar olhando para o lado? É isso, quando a gente acredita que existe a fórmula mágica, que a gente vai enriquecer da noite para o dia, que tem rentabilidade garantida em renda variável, a gente termina vendando aqui não totalmente os olhos, mas só olhando para uma direção. E hoje eu posso te dizer que não faz sentido. Nenhuma profissão, nenhuma mesma profissão, você vai ganhar dinheiro da noite para o dia. Pega quantos anos um médico tem que estudar, ou seja, uma pessoa que vai formar em medicina, para poder gerar algum retorno. E depois, para gerar um bom retorno, quantos mais anos de experiência essa pessoa tem que ter? Um engenheiro, um administrador, o principal riqueza que vai vir vai ser através do seu trabalho, através da receita que você gera, pelo aquilo que você mais sabe, pelo aquele dom que você tem em alguma área na sua vida. Mas, ou seja, não existe um atalho, não existe uma fórmula mágica para isso, a não ser muito trabalho, muita dedicação, persistência, para que você possa ter o que você deseja por meio do mercado financeiro. Segundo ponto, gestão de risco. Esse aqui é um pilar fundamental em renda variável. O que é essa gestão de risco? Primeiro ponto, a cada investimento que você fizer em renda variável, ou, por exemplo, vou pegar especificamente alguma compra de uma ação, você limitar a perda dessa operação, sabendo que em renda variável você vai ter momentos de perda, é limitar essas perdas a um determinado valor do seu capital total. Exemplo, você colocou 100 mil reais para investir lá em ações. Então, que uma única operação sua não ultrapasse, por exemplo, 1%. Você limitou a 1%, não ultrapasse a 1% dos 100 mil reais. Então, significa dizer que você não vai perder mais do que mil reais em uma única operação. Então, isso é importante, porque através dessa informação você passa a limitar o quanto você vai alocar por cada operação que você fizer, por cada investimento em uma ação, enfim, ou outro ativo financeiro ou outro ativo do mercado de renda variável. Você vai limitar sobre a perda máxima do seu capital total. Isso vai te levar a fazer o quê? Por mais que você tenha várias perdas consecutivas, você não vai ter um risco de ruína. O que é o risco de ruína? É você quebrar, você perder os 100 mil reais que você colocou no mercado. Então, de maneira geral, gestão de risco vai te proporcionar, primeiro, não ter o risco de ruína, você não quebrar. Consequentemente, no mercado financeiro, quando você quer, lá na frente, ficar só por conta disso, se você quer viver do mercado financeiro, dos seus investimentos, das suas operações, você vai ter tempo de aprendizado. Aqueles anos de experiência que eu comentei sobre a que não tem atalho, são esses anos de experiência. Muita dedicação, muito estudo, prática, vai tendo experiência, você vai aprendendo com seus erros para você começar a obter resultado ali na frente. O último ponto importante na gestão de risco, quando dá certo, quando suas operações derem lucro, busque ganhar mais. E quando der errado, quando você estiver errado, assuma que você está errado, você limita essa perda, ou seja, você perde menos quando você está errado e você ganha mais quando está certo. Terceiro ponto, simplifique. Busque focar no que é importante. E aí, no meu caso, o que é importante? É simplesmente preço versus tempo. Isso é importante. E o que é simplificar? É porque eu já passei por anos e anos testando N indicadores na parte de análise gráfica, análise técnica, colocando várias informações na minha tela, olhando para commodities, olhando para petróleo, minério, enfim, olhando o mercado americano. Quanto mais informações eu tinha, mais em dúvida eu ficava. A gente tem a impressão que a gente vai tomar uma melhor decisão. Aí, na hora que você tenta achar que está tudo alinhado para cima, a decisão já está tarde o ponto da sua compra ou o ponto de você entrar numa venda. Então, de maneira geral, simplifique, use menos informações, foque em registrar tudo o que você está fazendo. Você está comprando um ativo por qual motivo? Onde encerra o motivo dessa sua compra? Ou seja, o que anula o motivo dessa sua compra? Você comprou por qual motivo? Registra isso. Qual foi o resultado dessa operação? Depois de vários registros que você tiver, por isso que levam-se anos, através desses registros você vai lapidando tudo o que você estudou para o seu perfil. Então, você adequa uma estratégia que fique mais adequada, que fique mais ajustada ao seu perfil, desde tempo disponível para o mercado, até mesmo a questão de qual o prazo operacional que você realiza as suas entradas. É para longo prazo? Lembrando, análise técnica, você pode utilizar para longo prazo até o curtíssimo prazo, que seria as operações de day trade, aquela que você compra e vende dentro do mesmo pregão. Mas depois de todos esses anos de experiência, mais de 16 anos desde quando eu migrei para o mercado, 18 anos, vamos dizer assim, no total desde quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, compartilhei com você aqui pelo menos 3 pontos de grandes aprendizados que eu tive, mas são vários aprendizados. E agora? E agora para frente? Como é que vai ser essa jornada? O que é que precisa para continuar bem para o futuro? O Bernardinho fala muito sobre isso. A partir do momento que a gente negligencia, por exemplo, o treinamento, a preparação, os resultados vão cair. É preciso priorizar, não só da minha parte, mas também da sua parte, é sempre buscar a preparação, sempre buscar o estudo, sempre manter uma rotina, um hábito bom que te leve a estar em constante movimento, em constante evolução. E para estar em evolução, você tem que aceitar mudanças. Você tem que estar aberto ao novo, o mercado é dinâmico, o mercado muda. Então tem que o tempo inteiro buscar essa mudança, ou seja, essa adaptação ao novo, e evoluir através disso. E como é que isso acontece? Com a constante estudo e preparação. Se a gente não negligenciar essa preparação, esse treinamento, o resultado tende a acontecer com o passar do tempo. A partir do momento que a gente acreditar que a gente está super bem, está dominando o mercado, vai ser a hora que o mercado vai mostrar que a gente perdeu força, vamos dizer assim. Começa o resultado ficar mais negativo. Por exemplo, se você corre meia maratona, lá no final do mês, tem lá meia maratona, você corre essa meia maratona, ou mesmo uma maratona, mas você foi lá e ganhou medalha de ouro, ou mesmo medalha de prato, você está super bem. Só que para a próxima meia maratona, em vez de você se preparar tão bem, você diz, ah, estou bem, vou correr um pouquinho menos aqui, vou correr mais ali no final de semana. O que tem de acontecer nessa situação? O resultado cair. O tempo vai ser superior para você completar a prova. Então, de maneira geral, é isso. Toda vez que nós reduzimos nossa preparação em algo que nós fazemos, e já fazemos de certa forma bem, a tendência é que o resultado também caia. É de acordo com a nossa intensidade. Então, de maneira geral, o que eu vejo para a jornada lá para frente é sempre manter essa questão de dedicação, ter bastante persistência e se adaptar ao novo, ou seja, estar aberto a mudanças.